É isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui com esse vídeo e vamos mostrar para vocês esta máquina console que ela é igualzinha a sua ou de repente ela é um pouquinho diferente, mas a grande maioria das peças são iguais então por isso sabemos que as máquinas console, algumas já estão aparecendo com algumas diferenças mas essa ainda pode ser igualzinha a sua, vamos mostrar para vocês do lado de cá essa máquina pessoal está com um barulho muito esquisito na hora de lavar então por isso nós vamos até virar essa tampa aqui, vamos colocar do lado e vamos começar a trabalhar nesta lavadora, certo pessoal? aqui, colocamos, vamos deixar a tampa fechada para que ela possa funcionar porque com a tampa aberta essa máquina não funciona vamos ver aqui galera eu vou ligar ela e vocês vão começar a observar segundo a dona desta máquina, ela está vazando água, certo? e vazamento de água em uma máquina, infelizmente não é bom negócio vamos procurar mostrar para vocês vamos colocar, conectar aqui na rede, na tomada vamos ligar, para ver o que vai fazer agora com a tampa aberta escute pessoal observe, ela é para dar um movimento aqui dentro perfeito, esse primeiro passo agora nós queremos ver por que ela está, segundo a dona dela na hora da centrifugação, está fazendo um barulho estranho nós vamos colocar ela para centrifugar para ver como que está vamos para a centrifugação vamos adiantar o processo aqui 1, 2, 3, 4 aí aqui ela está na centrifugação está jogando água está jogando água pessoal pode ouvir o barulho dá para ouvir tranquilamente a gente sabe que é uma máquina grande a Consul é uma marca excelente as máquinas Consul costumam ser muito boas inclusive eu considero uma entre as melhores marcas a Consul, parabéns para eles o pessoal capricha, o pessoal trabalha bem mas nós queremos ver o que está acontecendo com essa lavadora já tem alguns 4 anos, acredito, de uso é praticamente nova, mas 4 anos é um bom tempo já lavou muita roupa então nós vamos ver o que está acontecendo vocês também podem ver ela é uma máquina com 4 níveis está certo? é uma lavadora com 4 níveis de água para você lavar poucas coisas ou bastante aqui ela já está começando iniciando a função centrifugar vamos ver agora eu acredito que ela vai pegar uma excelente rotação nós vamos poder mostrar para vocês melhor porque segundo a dona dessa máquina me parece que essa máquina segundo ela está vazando um pouco de água então nós precisamos ver o que realmente acontece com a lavadora olha aí pessoal aqui pelo que eu estou vendo não está do jeito correto porque se ela está para centrifugar por que que ela parou? vocês viram que ela parou de centrifugar agora eu quero ver se a tampa está fechada bem fechada porque essa máquina não pode centrifugar com a tampa aberta não, já está iniciando a centrifugação tudo ok certo? aparentemente aqui na centrifugação está tudo bem a única coisa que nós precisamos ver é sobre a roupa ali se ela está mesmo emontoando a roupa e o vazamento por que vaza água? parece que a centrifugação está legal, né? parece aqui aparentemente está se difugando bem vamos deixar ela trabalhando um pouco um pouco mais de embalo tirar essa mangueirinha daqui porque pode ser perigoso então galera para vocês que gostam de ver a máquina se difugar aí, ó bem divertido é normal uma máquina grande se balançar assim, pessoal é normal ela balança mesmo por ser uma máquina grande o cesto grande vai bastante roupa, né? com roupa ela não balança muito assim, pessoal e também aí ela vai estar com a roupa molhada o balanço não vai ser tanto só que vazia é intolerável na realidade a máquina não está com barulho, pessoal a máquina está boa de centrifugação mas ouvi falar que está vazando água então nós precisamos examinar tudo isso para que nós possamos apresentar a máquina para a nossa cliente da melhor maneira, né? esse balanço aqui, ó vocês podem ver é porque ela não tem peso se ela tivesse um pouquinho de peso assim, ó ela já ia ficar mais legal um pouco é porque está leve demais centrifugando vazia, né? olha, pessoal aparentemente é assim mesmo a única coisa que eu acho é que precisa a gente modificar é colocar essa tampa também vamos colocar essa tampa aqui e deixar ela assim ficar mais agora com a tampa olha aí, galera parece que com a tampa já diminui até o barulho, né? porque a máquina faz barulho aberta, né? ela é um caixão grande, né? e toda essa maquinona aí aí ela está em falso, né? realmente, ela tem um pouquinho de balanço talvez além do permitido mas, como eu sempre explico para vocês a máquina vazia ela tem a tendência a balançar mesmo, tá? a tendência dela é balançar bem mais por estar vazia se ela estiver cheia de roupa, água coisas pesadas dentro ela vai ficar mais firme e vai balançar menos na realidade diminui o seu barulho mas, para vocês entenderem escute barulho de rolamento na mecânica o rolamento danificado não tem tudo bem? inclusive, a gente vai mostrar esse vídeo para a dona da máquina, né, pessoal? a máquina dela não tem barulho de rolamento ela tem únicos barulhos aqui pois está se difugando sem nada de roupa dentro totalmente vazia, né? mas, a gente vai corrigir qualquer coisa que esteja errado agora, nós vamos desmontar essa máquina aí e vamos tentar mostrar para vocês um pouco de como desmontar um pouco de como tirar o cesto enfim, galera um pouco de cada coisa nós queremos estar mostrando para vocês agora, vamos chegar a desmontar a parte dessa máquina vamos desligar já deu para ver a centrifugação dela está legal a única coisa é fazer um pouco de barulho por estar vazia então, não temos que culpar a máquina em nada está bem? o funcionamento aqui está bom como eu digo sempre essa máquina Consul é muito boa a marca Consul que é uma marca referência no mercado, né, pessoal? vamos tirar vamos soltar aqui esses ganchinhos vocês sabem que na lateral dela todas elas têm essas travinhas eu quero mostrar aqui sempre tem alguém que ainda não sabe desmontar a máquina olha aqui, ó tem uns ganchinhos que você precisa puxar você puxa com o dedo ali, ó levanta um pouquinho tá? vem certo? agora do outro lado então, eles são todos iguais olha aqui, pessoal só que na hora de você montar a máquina você precisa ter um pouquinho de noção da posição dessa moldura certo? porque se você colocar essa moldura torta fora de lugar não vai dar certo então, você precisa ter um pouco de noção de como colocar essa moldura se você não tem essas práticas você pega e marca usa uma caneta um canetão, alguma coisa com tinta e faz uma marquinha em cada peça naquela que você vai afastar da outra faz uma marquinha que daí você nunca vai ter problema tudo bem? vamos tirar outra travinha aqui, ó eu levanto ela com a unha se você não consegue usa uma pequena chavinha de chave de fenda olha aí como é que ficou ficou assim então agora nós vamos tirar o agitador este parafuso aqui já foi removido com a chave 10 então vamos tirar ele esta máquina é uma das melhores de desmontar o cesto pessoal aqui galera vocês estão vendo essa travinha certo? tem uma travinha preta esse modelo de máquina é bom desmontar olha aqui tem uma travinha preta aqui, ó essa travinha tá? escura aqui tá? travinha de cor negra, né? você enfia uma chave de fenda aqui empurra essa trava pra lá e vai tirar facinho vai desmontar facinho a sua máquina deixa eu pegar aqui uma chavinha pra mostrar pra vocês como fazer aí nessa situação pra você ver como essa máquina é fácil de tirar o cesto tem outras tem outras que são bem mais complicadas olha aqui tira essa trave é uma trave de plástico certo? quando você tirou essa trave este cesto já está solto dá uma olhada coisa incrível como é que pode ser assim com a mão estou puxando pra sair só sair com a trave pra embalançar um pouquinho já saiu olha a facilidade de tirar o cesto dessas consul muito bem elaborados aqui bom pros técnicos que gostam de trabalhar e tem que estar desmanchando as máquinas então é maneiro mesmo muito bacana gostei gostei desse tipo de máquina aqui pra desmontar é uma beleza agora ela é pra ter vazamento pessoal no caso de vazamento nós temos que desmontar tirar esse retentor e ver exatamente se realmente tem defeito nesse retentor que não me parece não me parece ter nenhum vazamento aqui pode ser que esteja vazando pessoal em alguma mangueira estou vendo aqui o retentor é novo pessoal esta mecânica na verdade já foi feita recentemente pelo que estou informado aqui e não vejo defeito mas por ocaso a gente tira desmonta tudo até aqui vocês viram o que nós podemos fazer e no próximo vídeo vamos estar desmontando e montando essa mecânica inteira até aqui o que eu consegui mostrar nesse vídeo pra vocês como tirar o cesto dela vocês já sabem tirar o batedor o cesto e fazer um teste algumas informações já pude passar no próximo vídeo estarei mostrando como desmontar a parte de baixo e montar tá ok muito obrigado então galera até o próximo vídeo beleza tchau pessoal tchau 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 tchau